Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês. Quarta-feira por aqui, agora são 8 horas da manhã, acordei bem cedinho, tomei o meu café, organizei a casa e agora vou dar uma geral no meu fogão. Gente do céu, vocês lembram quando eu levei minha amiga pra fazer compra? Sem ser na última vez, na outra. Eu comprei um produto, né, de limpar o forno, não usei até hoje, acho que já tem uns dois meses, né, porque ela faz compra do mês e aí foi na outra compra, sem ser na última, então tem dois meses que eu comprei e até agora não usei o bonito e meu fogão tá ali, me esperando para ser limpado. Eu procuro, gente, a cada um tempo que eu vejo que sabe que o forno tá com um grudezinho, as tampinhas já estão manchadas, que as trempes já tá com gordura, que as trempes é horrível pra limpar, horrível! Ela gruda tudo, você pode lavar todo dia, gente, que ela não sai a gordura, não adianta, porque é o material que é feito a tremp, sabe? Então é bem ruim, só sai com limpa-forno mesmo. E aí quando eu vejo que já tá numa situação assim, eu venho e faço essa limpeza, porque se não fazer, gente, conforme vai passando o tempo, mais gordura vai grudando, vai piorando a situação, que chega um momento que nem limpa mais, né? Nem com limpa-forno, nem raspando nada. Então hoje separei esse dia pra fazer isso. Cada dia, quando eu vejo que tem a necessidade de fazer algo do tipo, sabe, assim, uma limpeza mais profunda, eu deixo aquele dia especial pra função que eu quero, sabe? Então hoje é o fogão, dei uma geral na casa, porém o foco hoje vai ser o meu fogão, entende? E assim a gente consegue fazer mais coisas durante a semana. Ó, gente, esse é o produto que eu comprei, né, pra tá limpando o forno. Achei ele fofinho, porque ele é rosa. O que eu já usei era o diabo verde, acho que foi só o diabo verde. Não, o diabo verde não, é um amarelinho. Mas eu já conheço o diabo verde também. Mas esse daqui eu gostei porque ele é em spray e parece ser prático, assim, sabe, de usar. Então eu gostei bastante da proposta. E aqui praticamente no modo de usar é a mesma coisa do que os outros limpa-fornos, sabe? Você aplica na superfície, deixa agir por uns 20 minutos e depois vem retirando. Só que esse daqui, como eu disse, né, ele é em spray, parece que é mais fácil a aplicação. O que eu tinha, você tinha que aplicar ele com um pincelzinho, sabe? Então dava um trabalho maior. Aí esse por ser em spray e ele tem um preço bem bom, aí eu comprei pra testar. E é praticamente o mesmo tanto de produto do outro, sabe? Então gostei bastante, mas vamos ver qual será dele, ó. Essa é a marca, né, que é o Dream, grupo que é o Dream. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a situação do fogão. Mostrar de pertinho, porque nos vídeos do dia a dia vocês não conseguem ver, né? Porque tá mais longe. Gente, ó, as trempos estão assim, sabe, gente, ó, bem sujinhas mesmo, ó. Essas marcas de gordura, respingo, não sai, não sai. Pode lavar todo dia que não sai. Então as trempos estão desta maneira horripilantes. Horripilantes. Todas estão na mesma situação, mas um pouquinho pior e tal, ó. Então, veremos. E as tampinhas que eu falei pra vocês, né? Isso daqui vai pingando água, o dia que derrubou leite esses dias aqui, ó. Não limpou direito. E aí, tá assim. Aí o que eu faço pra limpar as tampinhas pretas, gente? Eu passo pra um bombril seco e depois finalizo lavando normalmente. Aí elas ficam pretinhas. Essas partes aqui, ó, não costuma estar muito suja, não. Porque eu evito ao máximo, né, derrubar alguma coisa, fritar e sair espirrando tudo no fogão, sabe? Isso daqui, ó, é leite que derrubou. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Leite. O Diego disse que ia limpar, mas olha como que limpou. Mas tá assim, ó, o fogão. Sujinho, né? Sujinho. Essa parte aqui não pode limpar forno, que é de inox, né? Agora vamos ver a situação aqui dentro. Sempre tem, né, as panelas que é guardada dentro do forno. Nossa, o forno tá sujo, hein, gente? Por isso que eu tô mais ansiosa pra limpar, ó. Liguei até o flash aqui pra vocês conseguirem ver essa cena horripilante. Nossa, olha aqui o vidro, entendeu? Então tá numa situação complicada. Nossa, mas não sabia que tava tanto, não. Mas hoje isso termina. Vou tirar já isso aqui. Vou pra agitar bem e aplicar, gente. Eu vou aplicar aqui no forno pra deixar o tempo, né, que ele tem que deixar agindo. E aí E aí Ai, que satisfatório, que satisfatório, fazer o mesmo com as trempes, gente, parece que é bom, viu? Onde eu passei ali já tá derretendo a gordura, porque como falei pra vocês, eu não deixo, né? Também fica numa situação assim. Ó, aqui tem um pouquinho de sabão em pó, vou colocar de novo os trem de ligar ali, né? E aí, como eu falei pra vocês, essa tampinha eu limpo com bombilho seco. Vou começar na que tá mais limpinha, né? Depois vamos pra outras piores. Mas é só assim, gente, só passar bombilho seco, ó. Não sei se pode passar limpa-forno nelas, eu acho que eu vou esfregar aqui e passar esse limpa-forno. Vocês veem a diferença que já dá, ó? Só o bombilho. Só o bombilho. Não sei se pode passar limpa-forno, não sei se pode passar limpa-forno. Não sei se pode passar limpa-forno. Não sei se pode passar limpa-forno. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nossa, gente. É bom, hein? Ó, não precisou nem fazer força. O certo era eu tirar esse vidro aqui, mas não vou tirando. Nossa, cara, que show. Isso daqui sai. Só vou passar a gilete aqui pra ver se não tem mais nada, mas não tem não. Essa giletinha também é top, hein? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vou colocar de volta aqui. Já coloquei as trempes de volta, as tampinhas. Vocês lembram como é que estavam as tampinhas, como que estava tudo, né? E agora está bem limpinho, limpinha a parte de fora. Olha só esse forno, gente. Vocês lembram como estava esse vidro? Agora está limpinho. Falta eu tirar ele. Qualquer dia eu vou tirar ele, gente. Mas não foi hoje. Ó, como é que está o forno. Ali atrás eu tenho que passar mais uma vez. Em cima até que eu consegui limpar bem as laterais. Ó, o fundo eu tirei e limpei fora. Mas, gente, está bem melhor do que estava. Aí eu vou fazer uma próxima limpeza. Não vou demorar tanto, porque acho que já tinha um ano que eu não limpava esse forno. E aí eu acho que vai sair, sabe? Mas ficou bem bom comparado ao que estava. Nossa, bem limpinho. Muito bom. E as trempes não saiu tudo, sabe? Não saiu tudo, mas limpou bem também. Mas precisa de mais uma passada. Pronto, gente. Finalizei, né? A faxina do fogão. Vim dar aqui meu feedback desse produto aqui. O que eu achei. Falando a realidade para vocês. Eu gostei da proposta do produto. E da forma que ele age também, gente. Porque, assim, o Diabo Verde, o outro lá, o Ease. Um negócio assim, é a marca que eu usava. Eles são muito fortes. E como eu falei para vocês, o aplicador deles é um pincelzinho. Então, eu não gosto do aplicador. Mas eles são muito fortes. Você tem que usar luva. O cheiro deles são bem, assim, um cheiro bem forte. De produto bem forte. Que está te matando. Então, assim, eles são desses tipos, assim, de produto, né? Esse daqui, ele já é bem mais tranquilo. Aqui não fala que você precisa de usar luva. Você aplica ele e você já vê que ele começa a derreter um pouco da sujeira, assim, sabe? Se for uma sujeira recente, arranca inteirinho, gente. Arranca super fácil. Mas o meu fogão, eu nem lembro qual foi a última vez que eu limpei desse jeito, gente. O forno, sabe? Então, assim, já tinha umas gorduras ali que está grudada há milianos. Então, de primeira, assim, eu sei que ele não iria fazer um milagre. Eu acho que se fosse o diabo verde, esses assim, eu acho que o resultado seria melhor. Mas por ele ser em spray, que é mil vezes melhor para passar. Mil vezes mais prático, sabe? O cheiro dele não tem nada a ver com o diabo verde, sabe? Assim, ele tem um cheiro bem suave. O vidro, ele limpou perfeitamente. Vocês viram também que eu usei aquela gilete, né? Para arrancar umas crostinhas que tinha no vidro lá do fogão. Arrancou tudo, gente. Ficou perfeito. Ele só dá umas branquiçadas se deixar secar, sabe? Igual as trempes, eu achei que teve lugarzinho que ficou um pouquinho branco. Não arrancou 100% a sujeira das trempes. Porém, eu acho que se usar mais uma vez, aí ele tira mais, sabe? Se usar com mais frequência. Aí as trempes deu uma boa limpada, porém ficou partes ainda com sujeira. Mas, de certa forma, eu gostei, sabe, gente? Só que não comprem ele achando que vai ter o mesmo resultado do diabo verde. Mas é muito bom. Muito bom pela função dele e pela praticidade. Gostei muito. E, como vocês viram, que eu usei bastante produto. Então, já foi quase... Foi um pouco mais da metade dele. Só na primeira usada. Entendeu? Mas ele é bem baratinho também. Acho que eu paguei uns 12, 13 reais. Então, ele não é muito caro, sabe? Pretendo fazer mais uma faxina dessa com o tempo mais curto, né? Como eu falei pra vocês. Porque demora muito aí a gordura, meu filho. Ela vai entrando assim, ó, e pronto. Mas gostei, gente. Indico sim pra vocês. Espero que vocês tenham entendido minha explicação. Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui. De comentar o que você achou do vídeo. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. Porque quando eu postar um vídeo, eu também aviso você. Não esquece de raipar e compartilhar o vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E é isso. Legenda Adriana Zanotto